É a nova geração da putaria, atura ou surta, carai Ela gosta quando puxa bem forte o cabelo dela Ela gosta quando chupa o bico do peito dela Quando essa puta tá quase gozando, ela me pede depressa Soca a bucada, soca a bucada, soca a bucada na chai na cadela Virou procedimento, regra da favela Quando a espiral encosta, no baile se revela Me paga só o boquete, que depois te paga o bec Pega na rola e balança, que depois te paga o lança Me paga só o boquete, que depois te paga o bec Pega na rola e balança, que depois te paga o lança Me paga só o boquete, que depois te paga o bec Pega na rola e balança, que depois te paga o lança Vai! Vai! Só a bucada, cabuca a bucada, soca a bucada na chai na cadela Só a bucada, bucada, soca a bucada, eita Ela só a bucada, cabuca a bucada, soca a bucada na chai na cadela Ela quer o set bel, que tá de glock na cintura Ela quer os irmão do baile, que tá de glock na cintura Ela é puta, 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 puta Ela é puta, caralho Ela gosta quando puxa bem forte o cabelo dela Ela gosta quando chupa o bico do peito dela Quando essa puta tá quase gozando Ela me pede depressa Só cavucada, cavucada, só cavucada Vira o procedimento, regra da favela Quando a espiral encosta, no baile se revela Me paga só o boquete, que depois te paga o beck Pega na rola e balança, que depois te paga o beck Me paga só o boquete, que depois te paga o beck Pega na rola e balança, que depois te paga o beck Me paga só o boquete, que depois te paga o beck Pega na rola e balança, que depois te paga o beck Ela quer o set belro que tá de glock na cintura Ela quer os irmão do baile que tá de glock na cintura Que que ela é, que que ela é, puta, 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 puta Que que ela é, que que ela é, puta, 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 puta Que que ela é, que que ela é, puta, 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 puta Ela é puta, caralho